Prepare-se para uma nova viagem nas escalas. A gente começou esse curso falando sobre escalas, não é? A importância de quando você desenvolve um sistema, você ter a capacidade de vê-lo em diferentes níveis de escala e poder tratar esse sistema. E a gente foi aprendendo durante o curso diversos fundamentos para chegar nesse ponto em que a gente agora vai fazer uma apresentação fazendo um trânsito nessas escalas. Meu nome é André e esse vídeo faz parte de um curso de componentização e reuso de software que eu estou dando em uma especialização da Unicamp. Eu recomendo que você assista aos vídeos antes desse que são pré-requisitos para você entender o que eu vou mostrar aqui. Bom, então eu só quero retomar o assunto das escalas que é um assunto que a gente transitou bastante. Eu comecei com aquela história da viagem das Maldivas e eu não sei se vocês se lembram, a gente trouxe a questão de que se eu quisesse fazer uma viagem das Maldivas, eu teria que ter diversas escalas de mapas, né? Para me afastar, me aproximar e assim por diante. Tá certo? E esse se tornou então um desafio, né? Que a gente estava trazendo aqui. E eu mostrei para vocês que para lidar com a questão das escalas, a gente tinha que começar pensando na arquitetura maior do sistema. Então eu lembro que eu dei esse exemplo do centro industrial, né? Que muita gente começa descendo, descendo, descendo e pensando na porta, sem pensar no complexo maior que é esse centro industrial, né? Então essa importância de pensar em escalas, ela é muito relevante quando você está desenvolvendo um sistema, de você ser capaz de subir, descer e saber construir as coisas. E hoje a gente vai fazer um passeio nesse tipo de problema pensando numa aplicação hipotética que a gente vai desenvolver aqui. E nessa aplicação hipotética, a gente vai pensar num aplicativo que guia a pessoa a fazer visitas de dinossauros no mundo. Então você tem... Eu não sei porque que fica repetindo essa coisa de dinossauros em museus, né? Então, por exemplo, a gente tem esse auxasaurus, esse esqueleto que está no Royal Tower Museum no Canadá. E a ideia desse aplicativo, eu fiz uma coisa muito simples, só para a gente ter um tema para discutir aqui, é que você vai escolher o esqueleto que você gostaria de ver e aí você vai clicar nesse botão Get Info aqui e o sistema vai trazer para você informações sobre onde ele está sendo exposto, etc, etc. Tá certo? Então, na verdade, essa aplicação aqui, apesar de ela ser uma aplicação que deve ser concebida top-down, nas escalas mais altas para as mais baixas, didaticamente eu vou fazer um caminho inverso. Eu vou começar de baixo e a gente vai subindo nas escalas. E o propósito não é dizer que vocês deveriam projetar a aplicação assim, mas é só para vocês entenderem como é que a gente transita de uma escala para outra e como é que uma escala interage com a outra, tá certo? Então, vamos lá. Bom, esse aplicativo eu fiz no Google App Inventor, no MIT App Inventor. Então, eu vou trazer aqui para você dar uma olhada, né? Aqui eu estou na tela do MIT App Inventor, se você não sabe do que eu estou falando, eu falo dele em vídeos anteriores. E aqui à esquerda, você está vendo esse aplicativo que eu estou imaginando o celular e à direita eu tenho componentes, né? Então, eu mostrei para vocês, eu estou clicando aqui, você vai ver que está ali, eu mostrei para vocês que uma interface gráfica, ela pode ser uma composição hierárquica, seguindo o Pattern Composite de componentes e que esse tipo de aplicação, ela tradicionalmente levaria a uma aplicação orientada a eventos. O que isso quer dizer? Então, a gente vai continuar aqui na nossa trajetória. Então, existe aqui os nossos componentes, eu tenho três componentes aqui, eu estou só simulando, tá, gente? Isso aqui é um mockup, como a gente chama, né? Então, esses três componentes seriam dinossauros que eu seleciono, né? Numa aplicação real eu teria que pegar isso de um banco de dados, etc. Eu não fiz isso aqui, né? E depois tem esse campo de texto e tem esse botão. Então, o que eu fiz aqui? Seguindo uma abordagem que eu já tinha mostrado anteriormente, eu representei essa minha aplicação com uma composição de componentes orientada a eventos. O que significa ser orientado a eventos? Significa que cada um desses componentes, como esse aqui, por exemplo, quando você interage com ele, ele dispara um evento, por exemplo, um evento select, né? Que é um evento de seleção, e notifica esse carinha aqui, tá certo? Então, cada um desses caras seria um componente. Quando você clica nele, ele envia uma mensagem para esse componente dizendo eu fui selecionado, tá? Então, quem é esse componente aqui? Select an info. Isso aqui é um componente, eu não implementei ele, ele é hipotético, né? Mas é só para a gente pensar do ponto de vista da modelagem o que esse componente faz. Cada vez que alguém seleciona alguma coisa lá em cima, ele guarda qual foi o dinossauro que foi selecionado pela pessoa, tá? Depois, tem um outro botão aqui, chamado get info, tá? Que é esse botão aqui embaixo. Na hora que ele clica no botão get info, ele também gera um evento que eu chamei de get info mesmo, falta de criatividade, e ele notifica esse mesmo componente. Olha, o cara agora pediu as informações. Bom, esse componente, ele já vai ter ali registrado, provavelmente, que o usuário selecionou um dos dinossauros, tá certo? É claro que esse componente tem que ter lá toda a preparo para ele, se o cara não selecionou, ele tem que avisar que tem que selecionar, ou então pode ter um dinossauro default selecionado, enfim. Então, uma vez que o dinossauro foi selecionado, ele, agora, ele tem uma interface orientada à conexão, e aqui eu fiz questão de criar uma interface orientada à conexão, para mostrar para vocês que essas duas realidades, os eventos e as conexões, elas podem conviver, certo? Então, eu tenho aqui uma interface orientada à conexão, onde esse componente pede para esse Retrieve DinoInfo informações sobre aquele dinossauro que foi selecionado e o museu que está relacionado àquele dinossauro. Então, ele vai atrás lá das informações do museu, né? Isso aqui é uma... Você está vendo que ele tem uma interface requerida, ele faz uma solicitação e fica aguardando a resposta. Então, logo ele recebe a resposta, ele, então, envia um evento para esse campo, dizendo, olha, eu tenho a resposta, e aí esse campo mostra o resultado na tela. Então, esse campo quem é? É esse campo aqui, ó. Está vendo? De texto. Ele vai lá e, pá, mostra informações sobre aquele dinossauro e o museu relacionado que você escolheu. Então, na verdade, vai buscar em que museu aquele dinossauro está e vai... É claro que assim, eu estou criando aqui um cenário fictício e eu tive que, digamos assim, inventar algumas coisas que poderiam ser mais simplesmente feitas de outra maneira. Mas é só para a gente exercitar aqui um pouquinho essas composições. Então, eu fiz aqui uma composição, né? A ideia de composição, a palavra composição, é quando eu conecto ou articulo esses componentes para atender algum tipo de aplicação. Essa composição, especificamente, a gente chama ela orientada a eventos, né? A gente falou sobre sistemas orientados a eventos e o que eu tinha falado sobre sistemas é que eles atendiam bem a problemas onde você tem um conjunto complexo de possíveis interações e conexões e ao invés de você querer fazer um pipeline certinho, uma linha certinha de conexões, você tinha esse sistema que era aberto a você poder interagir com ele de maneiras diversas, né? Então, ele era mais adequado, por exemplo, quando você tem uma coisa como uma interface gráfica que o usuário tem várias coisas que ele pode clicar, selecionar e o sistema vai respondendo a tudo isso, tá? Esse tipo de sistema, e agora eu vou introduzir esse termo aqui, ele é uma espécie de coreografia. E aqui a gente vai tratar duas formas de criar composições de sistemas, uma delas se chama coreografia. E o que é a coreografia? A coreografia é toda vez que componentes, ou seja lá o que você estiver trabalhando, esse termo na verdade foi inserido quando se falavam de serviços, e daqui a pouco eu vou relacionar serviços com componentes mais pra frente. Você pode pensar num serviço como um tipo especial de componentes, se você quiser, ou que tem características equivalentes a componentes que você pode trabalhar com ela, né? Então, a ideia da coreografia, quando ela foi introduzida, é pensar que você pode ter vários atores aí que vão ser componentes, você tem esse cara que está indo no meio, um event stream, que pode ser o nosso barramento, por exemplo, e eles vão interagindo entre eles pra resolver alguma coisa. Não tem um coordenador central, certo? Não há alguém centralmente que está coordenando. Então, se você pensar na aplicação que a gente acabou de fazer, isso é uma coreografia? Sim, a gente pode considerar uma coreografia. Por quê? Porque não tem ninguém que eu vou considerar como sendo o cara central que vai dizer faz isso, depois faz isso, depois faz isso, depois faz isso. porque se você pensar bem, como ela está orientada a eventos, o usuário pode ficar seleciona esse, seleciona aquele, volta, agora pega informação, não, agora eu quero aquele. Então, a ordem em que as coisas vão acontecer vai ser muito definida pelas ações do usuário e pela interação entre esses componentes que eu coloquei aqui. Tá certo? Legal. Então, essa é uma forma de fazer os sistemas interagirem entre si. Eu estou realmente agregando alguns assuntos que fazem parte desse contexto, né? Então, agora a gente vai pensar o seguinte. A gente estava falando de escalas lá, né? Eu estava dizendo a gente tem que ver os sistemas de escalas. Eu comecei de uma escala menor. Na verdade, no fundo, na prática, quando você estivesse projetando o sistema, você não começaria dessa escala. Esse é um roteiro apenas didático, como eu chamei a atenção. Só que agora eu quero fazer um zoom alto. Eu quero imaginar com vocês que há um sistema maior que está... Que há um sistema maior em volta dessa minha interface. E para isso, eu quero imaginar que eu posso, né? E isso é uma prática que você pode fazer para fazer design. Imaginar que existe um componente numa escala maior que encapsula as operações desse componente numa escala menor. Então, aqui está o que eu fiz, né? O que você vai ver aqui é aquela composição que eu acabei de apresentar. Tem lá os componentes de seleção, tem aqui embaixo o botão, tem todos os componentes. Você viu? A única diferença agora é que eu detalhei aqui como é que esse componente retrieve de no info ele vai operar. Como é que ele vai funcionar. E além disso, eu empacotei todo mundo num componente maior que você está vendo aqui em volta que se chama DinoTour. Então, eles estão empacotados nesse componente, certo? E o que esse componente tem? Ele tem toda... Ele encapsula toda essa interface, certo? Mas encapsula também, mas tem interfaces para fora dele, certo? Que interface são essas? Esse componente retrieve DinoInfo, né? Ele vai solicitar de serviços externos ou de componentes externos dados que ele vai precisar para mostrar informações do Dino aqui no sistema. Então, ele vai precisar interagir com outros componentes, né? E uma das maneiras que a gente faz isso quando a gente encapsula componentes dentro de componentes é que a gente repassa para fora, para o componente maior, interfaces do componente interno. Ou seja, o componente interno precisa interagir com o componente que está lá fora. Então, você pega as interfaces dele e mapeia para o componente maior. Por exemplo, aqui, ele tem seis interfaces orientadas a eventos. Na verdade, você pode pensar nessas interfaces aos pares. Cada interface dessa, ele tem um gerador de evento que vai solicitar um dado em um outro gerador de evento que vai receber esse dado de volta. Tá certo? Então, é porque quando você faz interface orientada a eventos, você não tem a ideia de conexão, certo? Então, você não tem aquela história de pede, fica esperando e recebe a resposta. Você pode sim simular isso com um par de interfaces onde uma delas gera um evento, né? Por exemplo, solicitando alguma coisa. e aí, isso vai para o barramento e você fica esperando que um serviço responda a sua solicitação, né? Então, você vai... E aí, quando esse serviço responder, ele também vai jogar a resposta no barramento e aí você tem aqui uma escuta que vai receber essa resposta, tá certo? Então, André, você pode dizer assim, isso é igual a uma conexão, né? Na verdade, eu mando uma solicitação e agora eu dou a resposta. É mais ou menos. Por quê? Primeiro, porque esse tipo de conexão, ele tem um acoplamento fraco. Então, você não tem garantia de que vai ter alguém para responder a sua solicitação. Então, pode ser que você fique sem resposta, né? Porque você está jogando uma mensagem no barramento e está esperando que alguém responda. Então, você está tentando simular o comportamento de uma conexão, só que o acoplamento é diferente e você tem que ter consciência disso. Muitas vezes, você não tem opção e eu vou mostrar aqui que eu não vou ter. Por quê? Porque eu vou... Essas solicitações que eu estou fazendo aqui, todas elas serão feitas a outros componentes que estão em outros servidores na web. Então, na verdade, o que eu estou simulando aqui agora é que eu vou coletar dados de outros servidores que estão em lugares diferentes na web. Tá certo? Então, você pode imaginar se eu dei um zoom out agora e se eu olhar um black box, eu tenho esse componente retrieve de no info que tem essas três interfaces aqui que servem para fazer uma solicitação e aguardar uma resposta de serviços que estarão na web. Tá certo? Então, agora, eu vou mostrar para vocês que tipo de solicitações são essas. Na verdade, a gente vai simular um certo roteiro de solicitações. tá? Então, esse meu componente ele vai começar da seguinte maneira. Esse componente que faz, então, é um componente que vai interagir com outros, vamos chamar assim, serviços, que eu vou também chamar convenientemente de componentes. Daqui a pouco a gente vai fazer essa associação e que vão nos fornecer serviços. Então, vamos lembrar o que eu estou fazendo. Eu estou, eu selecionei lá um dinossauro e aquele dinossauro está em um certo museu. Então, eu quero que vocês imaginem comigo que ao selecionar aquele dinossauro, por exemplo, eu selecionei esse Alxasaurus. Ele está no Royal Tyrell Museum, que fica no Canadá. Certo? Então, imagina que o meu sistema vai fazer o seguinte. Isso aqui foi uma construção que eu fiz só para ter uma ilustração. Tá, gente? importante. Então, eu quero que vocês imaginem que eu vou fazer uma solicitação ao OpenStreetMaps. Eu não sei se todo mundo conhece o OpenStreetMap, né? O OpenStreetMap é um sistema de mapas, tá certo? Como, por exemplo, o Google Maps ou outros sistemas de mapas, tá? E, nesse sistema, eu posso fazer, por exemplo, buscas. Então, imagina que eu vou escrever aqui Royal Tyrell Museum. que é o museu onde tá aquele dinossauro. Então, o que eu quero, eu tô fazendo eu aqui, nessa interface, mas eu vou mostrar pra vocês que o meu componente, ele poderia fazer isso solicitando. Por quê? Porque esse OpenStreetMap, ele tem um serviço público na web em que um componente qualquer ou um serviço pode fazer uma chamada pra ele solicitando alguma informação. Por exemplo, se lá na minha aplicativa eu tenho lá dito que aquele dinossauro tá nesse museu, eu poderia lançar pra esse cara o que a gente chama de uma busca, tá certo? Então, eu coloquei aqui o nome do Royal Tyrell Museum, tá certo? E ele trouxe pra mim aqui, né, uma primeira informação, né, dizendo, olha, disso que você solicitou, com esse nome que você solicitou, eu tenho esse registro que tá aqui, certo? Então, o que eu quero que vocês imaginem pra comigo, tá? O que eu quero que vocês imaginem comigo, é que a minha solicitação ao OpenStreetMap, e depois eu vou ter um momento de detalhar isso com vocês, ela vai funcionar assim, ó, esse primeiro, essa primeira chamada, né, OSM Search Request, ela vai fazer essa solicitação. Pra mostrar isso, então, deixa eu trazer aqui o meu tabletzinho, pra gente ver o que eu tô falando, tá certo? Então, basicamente, o que eu tô imaginando é o seguinte, esse primeiro evento de solicitação aqui, ele, é, vai jogar uma mensagem dentro de um barramento, que daqui a pouco eu vou mostrar esse barramento, dizendo assim, eu quero que você encontre pra mim o Royal, tá? Ah, eu tô bem em cima do que eu tô escrevendo, o Royal, Tyrell, ou Tyrell, não sei bem como é que pronuncia, Muzinho. Então, ele vai colocar isso no barramento, né, vai jogar isso lá. Então, na verdade, o que eu vou mostrar é que essa solicitação, que esse componente tá fazendo, que vai entrar no barramento, vai se converter numa solicitação de um outro componente, que é um serviço, que tá sendo provido por esse OpenStreetMap, tá certo? O OpenStreetMap, em algum momento, eventualmente, ele vai responder a essa solicitação com uma outra mensagem de volta, que vai retornar pra esse cara aqui, né, dando, dando, digamos assim, uma lista de ponteiros de coisas que atendem a essa consulta, tá? Bom, no segundo passo, a gente vai agora pegar dessa lista que ele mandou pra gente e vai pegar, vai fazer isso aqui, ó, eu vou simular, na verdade, esse movimento aqui, ó, que é um movimento em que eu pego o ID, o indicador de um desses caras e solicito que ele retorne pra mim os metadados, o detalhamento daquele nó que ele encontrou. Isso é um segundo serviço que o OpenStreetMap traz, que ele traz os metadados de um certo nó. Pra isso, o OpenStreetMap tem uma classificação, ele classifica três tipos de elemento, um que ele chama nó, quando é um pontozinho, um outro que ele chama de Way, que é um contorno como esse, você está vendo aqui, que contorna o museu, né, isso aqui é um Way, você vai ver aqui pelo, pela classificação, né, ele tem um número único, tá vendo, esse número único e, é, ele é classificado como um Way que é uma reunião de 33 nós, né, em algum lugar aqui que eu não estou vendo agora onde é, ele fala que isso aqui é um Way, tá certo? E, é, e ele traz outros metadados, tá certo? Então, essa segunda parte em que eu vou pegar os metadados e vou recuperar detalhes sobre ele, é esse segundo serviço que vocês estão vendo aqui, que é o Elementor Request. Então, no Elementor Request, o que que eu estou fazendo? eu vou, uma vez que eu já sei o ID, não é, porque veio nessa lista, eu já sei o ID do elemento que eu quero, eu vou pedir, dado esse ID, um, um, bababá, dado esse ID, eu vou solicitar para o serviço me dê mais detalhes sobre esse nó específico que é o do museu, né, aí ele novamente vai esperar e vai receber a resposta com esse detalhamento. Por último, né, e a terceira etapa desse processo, né, é, vocês estão vendo aqui que ele tem uma indicação de uma página na Wikipedia que tem mais dados desse museu, tá certo? Eu posso até clicar aqui, eu vou parar lá na Wikipedia, onde tem dados sobre o Royal Tile Museum, tá certo? Então, existe um site na internet, não é um, um site não, mas existe um projeto na internet chamado DBpedia que permite que eu recupere esses dados de uma forma estruturada. Tem até um vídeo que eu explico isso, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ao invés de recuperar esses dados desse jeito que é para uma pessoa ler, eu posso, é, se eu simplesmente, é, substituir isso aqui, tá? Tem uma forma de eu fazer essa substituição, né? Se eu, é, é, escrevo aqui DBpedia ponto org barro data que é isso aqui, aí eu vou pegar esse Royal Tile Museum, ele substitui os espaços por underscore, na verdade, tá certo? e depois eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, presta atenção no que eu estou fazendo aqui, é, e aqui eu vou dar um ponto JSON, na hora que eu fizer isso, ele vai nesse Royal, nesse DBpedia, e na verdade ele vai trazer os mesmos dados que estavam presentes na página, só que na forma de um objeto estruturado, JSON, eu vou explicar isso mais no próximo vídeo, que me permitiria pegar informações sobre esse rumo geu e apresentar lá no meu painel. Então, esse terceiro passo, que é o passo em que eu vou lá na DBpedia, é essa terceira chamada que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, então, como é que, como é que eu estou vendo isso aqui, é, vocês imaginam que eu tenho um terceiro serviço, que ao, dentro desses metadados que eu recebi do OpenStreetMap, eu quero solicitar mais dados da DBpedia. Então, para fazer isso, eu vou fazer uma solicitação para o terceiro serviço, que é o serviço da DBpedia, tá certo? Passando lá o registro que eu recuperei, não é? E ele vai me trazer de volta detalhes sobre a DBpedia. A ideia é que esse componente, ele vai montar tudo bonitinho e vai entregar para aquele outro que vai mostrar esses dados no painel. Então, para você entender agora, voltar comigo em como as coisas todas interagem entre si, não é? Vamos voltar aqui, né? Para, é, vamos voltar para ver ele funcionando dentro do todo. Então, só lembrando, esse cara, é, esse componente aqui de cima, ó, esse Retrieve Dino Info, né? Então, eu quero que vocês pensem o seguinte, na hora que o usuário aperta o botão Get Info, ele avisa para esse cara que é quem está conectando os outros componentes, dizendo assim, olha, agora eu quero as informações. E ele pede para esse cara de cima. Esse cara de cima é o cara que vai pegar, eu mostrei para vocês, dados, né? Aqui está um detalhamento dos serviços, então, ele pede para o primeiro, pede para o segundo, pede para o terceiro, junta tudo isso num relatório compilado e devolve esse relatório compilado para esse cara que por sua vez entrega o resultado para esse componente textual que vai mostrar na tela. Então, essa é a sequência do negócio, tá certo? Bom, é, então, é, eu agora queria falar um pouquinho sobre um conceito que está relacionado a esse, chamado de orquestração. Então, olha só, eu agora quero confrontar o seguinte, quando eu falei lá daquela interface onde você tem os eventos e interage com os eventos, eu estava falando de coreografia, então, eu estava falando de componentes que coreografam, né, interagem entre si para resolver um certo problema. Mas nem sempre é assim, certo? É, a orquestração é uma outra abordagem quando eu preciso ter um cara central coordenando um conjunto de tarefas que tem que ser realizadas. E, uma das formas de representar uma orquestração e a gente já tinha visto isso lá no começo do curso, é uma técnica chamada workflow. Não é a única forma, você pode fazer uma orquestração escrevendo um programa que orquestra as coisas, mas aqui é só uma ilustração. Um workflow é um padrão que permite que você sistematize a descrição de como um conjunto de processos vai ser executado numa certa ordem e trocando certos recursos para executar uma tarefa. Ele representa de forma sistemática recursos e tarefas e com isso você vai conseguir reprodutibilidade, você consegue reusar workflows e você tem uma documentação daquilo que você está fazendo e isso é muito importante. Então, os workflows e vocês vão reconhecer logo quando a gente falou do Orange, a gente trabalhou muito com essa ideia de workflows, eles são representados assim, você tem uma tarefa que é uma caixinha, você representa um fluxo de dados entre uma tarefa e outra que implicitamente, você não representa no workflow, mas implicitamente está mandando um conjunto de dados de uma tarefa para outra. E você pode ir interligando essas tarefas e esse fluxo de dados para construir, então a gente segue aquele pattern que a gente estudou lá atrás que eu chamei de data flow, aquela ideia de que você vai fazer uma coisa, vai pegar esses dados e vai entregar para o próximo, vai fazer outra coisa, pegar os dados e entrega para o próximo, então a gente tem o data flow process aqui, certo? O workflow é representado assim geralmente, as caixinhas e as conexões entre elas e os dados que estão sendo transmitidos podem ser representados explicitamente ou não, a depender do formalismo que você usar como eu vou mostrar agora. Então eu só relembrando, a gente lá no começo do curso usou um sistema de workflow chamado Orange, que mostrava como você descrevia uma sequência de tarefas e como os dados eram transferidos de uma tarefa para outra, tá certo? Então o workflow ele é diferente da coreografia que eu mostrei antes, por quê? E aí entra a ideia de orquestração versus coreografia, então toda vez que eu vou pegar um conjunto de componentes e eu vou querer fazer com que eles trabalhem juntos para resolver algum tipo de problema, eu vou ter que escolher se esses componentes vão trabalhar entre eles por orquestração ou na forma de uma coreografia. Eu já mostrei uma coreografia quando eu mostrei aqueles componentes lá em cima naquele esquema orientado a eventos resolvendo um problema em conjunto. Agora a gente vai explorar um pouquinho a orquestração, mas antes de falar da orquestração eu vou trabalhar um pouco mais esse diferencial. Os autores eles se debruçaram sobre essa ideia de orquestração e coreografia principalmente na época que explodiram os serviços lá em 2003, os serviços web que até hoje fazem sucesso, eles foram mudando a faceta deles, mas até hoje são uma coisa importante. E eles diziam o seguinte, uma orquestração significa que alguém centralmente tem o controle do que vai ser feito, tá certo? Já uma coreografia é uma colaboração entre as partes, não tem ninguém que está no centro representado. Aí nesse artigo do Peltz, que você vai ver nas referências desse slide, ele mostra uma combinação dos dois, por exemplo, ele pode mostrar que você pode ter blocos de serviços coordenados, por exemplo, por um workflow que está sendo orquestrado ali dentro, um outro serviço aqui coordenado por um workflow que está sendo orquestrado. E esses serviços, eles fazem uma coreografia entre eles, porque ele vai, faz um negócio. Então, na verdade, quando eu tenho dois serviços interagindo, como ele está mostrando aqui, ele faz um pedido, aí o outro responde, ok, aí ele aceita o pedido, aí o outro responde. Então, aqui eu tenho dois serviços que não tem nenhum que é central que estão conversando entre si. De uma certa maneira, a nossa conversa, daqui a pouco eu vou mostrar. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que quando eu vou fazendo esse zoom in e zoom out nos serviços, eu vou intercalando, né, orquestração e coreografia a depender da minha demanda, tá certo? Então, aqui mais um, uma figura muito interessante, ele mostra a ideia do workflow e mostra o que naquela época se acreditava que ia ser muito importante, hoje em dia isso mudou um pouco, eu vou retomar isso, por exemplo, existia um padrão chamado Beepel for Web Services, que era um padrão que eles queriam para orquestrar chamadas de serviços. Isso estava muito ligado a um padrão do W3C, não é, de chamada de serviços, que hoje em dia está sendo gradativamente substituído pelo REST, então isso já tem mudado o cenário, mas é muito importante vocês verem essa figura que hoje ainda existe, que é a ideia que você pode ter um workflow coordenando a chamada de serviços, né, que no nosso caso a gente pode chamar um tipo especial de componentes. Já na coreografia existia essa ideia que os serviços poderiam, é, não teriam um cara central e conversar entre si, existia uma proposta de padrão que é esse WCSI que eu não sei o que aconteceu com ele, sinceramente, né, mas era uma ideia de um padrão que não tivesse um cara central e que se eles se coordenassem para fazer alguma coisa. Para mostrar agora como é que a gente vai aplicar a ideia de orquestração e workflow numa coisa mais genérica do que o Orange que eu mostrei lá atrás, eu vou puxar com vocês agora uma forma de fazer isso em UML. Então, o UML ele tem um negócio chamado Diagrama de Atividades, tá certo? O Diagrama de Atividades nada mais é do que uma forma de você representar o Workflow, certo? Então, eles têm esses dois símbolos aqui que são símbolos de início e final, porque ele tem que ter um início e um final o seu Workflow. Cada símbolo desse que tem um retângulo com as bordas arredondadas é uma ação que o Workflow executa. Cada vez que eu quiser representar explicitamente apesar de eu não ser obrigado um objeto de dados que é transferido de uma etapa para outra eu uso um retângulo para representar esse objeto de dados e aí eu posso fazer assim, olha ação objeto de dados ação mas eu também posso ligar a ação na ação direto sem explicitar o objeto de dados a depender do meu contexto como eu vou mostrar daí o diagrama de atividades também tem duas primitivas interessantes uma é a Fork e Join a Fork e Join é o seguinte quando eu dou um Fork eu distribuo eu divido a minha execução em atividades que vão acontecer em paralelo ele vai por ambos os caminhos de forma paralela executar aquilo e aí esse Fork vai ter que se juntar num Join que como aqueles serviços estavam sendo feitos em paralelo um Join ele vai esperar todos eles chegarem nesse ponto e só quando todos chegarem ele continua já o Decision Emerge ele é diferente o Decision ele não é uma execução simultânea paralela o Decision é um você vai escolher um desses caminhos um desses caminhos vai ser tomado a decisão pode ser a partir de um retorno de um serviço pode ser a partir de uma escolha de um usuário depende muito a gente vai ver na base do exemplo isso funcionando e aí aqui você vai ter as indicações das diversas alternativas para seguir os caminhos tá certo? o Decision ele vai se encontrar num Merge a diferença do Merge para o Join é que enquanto o Join vai ter que esperar todo mundo chegar para poder continuar o Merge não faz isso basta que um chegue e ele vai por quê? porque como o Decision por exemplo ele também não segue todos os caminhos ele vai escolher um no Merge basta que um deles chegue e você continua eu estou mostrando muito rapidamente a ideia que vocês não é a ideia que vocês fiquem especialistas em Workflows é só para ter um cenário aqui para a gente poder trabalhar nesse problema das escalas então eu quero que vocês sigam esse exemplo comigo olha ele está mostrando aqui o Workflow começou aqui com a bolinha preta ele recebeu um pedido tá certo? aí aqui ele tem uma decisão que essa tarefa fez se ele vai aceitar ou não o pedido se ele aceitar o pedido ele segue adiante Order Accept se ele não aceitar Order Reject ele vai para o final onde ele fecha tudo certo? aqui ó ele vem para cá tá vendo? ele segue aqui e vem para cá se ele aceitar o pedido ele tem uma parte de preencher né o pedido em paralelo ele vai fazer ele vai cuidar de toda a parte do despacho né e aqui é um processo paralelo que acontece em paralelo com o despacho que é a parte do faturamento né então ele gera um ele manda né uma uma fatura né aqui ele está representando explicitamente a fatura que é mandada o cliente faz o pagamento ele aceita o pagamento e somente quando as duas coisas estão prontas ou seja quando o despacho foi feito e quando o pagamento foi feito ele encerra e fecha o pedido então essa é uma forma vocês estão vendo que é quase como eu faço no Orange eu estou representando passo a passo as etapas da execução de um Workflow tá certo? então eu vou pegar essa mesma abordagem e a gente vai pegar aquele componente que fazia as chamadas dos serviços e eu vou representar ele na forma de uma orquestração tá como exemplo então o que eu vou fazer aquele Retrieve de NoInfo né só pra lembrar pra vocês quem é ele deixa eu voltar lá pra cima né porque a gente já está longe dele né então esse o Retrieve de NoInfo é esse cara aqui de cima que é o cara que vai coletar os dados na internet pra juntar eles e mandar pro outro cara apresentar então é esse componentão aqui que faz aquelas chamadas de serviço então eu vou pegar ele eu vou explodir ele agora eu vou dar um Zoom In e a gente vai usar uma orquestração pra representar como esse cara funciona tá certo? então vamos ver como esse cara funciona na forma de uma orquestração tá? então eu peguei aquele componente eu explodi ele aquelas portas de entrada e saída eu coloquei todas elas aqui embaixo tá vendo? tá vendo que eu representei aqui embaixo é aquelas que estavam na lateral eu quero que vocês lembrem que ele tinha uma porta de um lado que era essa aqui ó que é a chamada feita por aquele componente da interface pedindo pra ele os dados né então essa é uma interface provida de uma conexão né se você não lembra volta lá e dá uma olhada né e eu tenho essas três interfaces aqui que são as interfaces de chamada e retorno de cada um dos serviços que eu mostrei pra vocês dois são do OpenStreetMap e um é da DBpedia aqui pra facilitar a leitura eu coloquei no meio o nome da interface e um é request e o outro é response mas são dois eventos um que faz a requisição e o outro que recebe a resposta certo? bom então eu tenho aqui as três chamadas e eu vou representar eu represento nesse workflow aqui em cima o processo que ele faz desde o que o componente inicial lá pede pra ele mais dados até o momento em que ele entrega de volta pro componente então eu quero lembrar que essa interface aqui embaixo ela é uma interface provida né então o cara que vai solicitar ela é uma conexão não sei se lembra ele vai solicitar e vai ficar aguardando uma resposta tá certo? então vamos começar o processo vamos imaginar que esse aqui é o workflow mas eu quero que vocês imaginem que ele solicitou aqui né mais informações então ele começou esse workflow tá certo? o que que esse workflow vai fazer no primeiro bloco aqui tá? que tá ilustrado aqui ele vai chamar esse serviço aqui né como é que é essa chamada ele vai fazer uma busca é do museu associado ao Dino então ele vai fazer aquela chamada por Open Street Map baseada no nome não é? e aí eu tenho três possíveis caminhos ele encontrou ele segue adiante ele não encontrou então ele vai preparar uma mensagem de detalhamento de erro pra dar como resposta ou ele deu uma falha na chamada o serviço tava fora do ar ele vai tentar de novo e ele vai ficar nessa sequência né bom é claro que aqui tá representado de uma forma muito simples talvez eu tivesse que ter um número de tentativas depois eu paro enfim mas eu não vou entrar nesse detalhe senão ele ia ficar muito complexo tá? então essa primeira parte do workflow ela tá representando essa é processo que eu vou ficar solicitando pra esse serviço eu quero é informações ou indicadores sobre esse nome aí então ele vai retornar pra mim um aquele aquela aquele ponteiro lá pra o Royal Tyron Museum aí o que que eu vou fazer? eu tenho um serviço aqui no meio que vai extrair daquela mensagem maior só o que me interessa que é o identificador daquele nó do museu tá certo? então na verdade é se você olhar eu vou puxar aqui pra vocês verem tá certo? é uma coisa importante é o seguinte quando eu encontro né um nó lá ele tem um identificador único tá certo? então na verdade na etapa anterior ele me retornou isso aqui que é a lista do que que ele encontrou e nessa lista é que aqui é pra usuário mas nessa lista vem dentro dela um identificador único e esse identificador único eu vou extrair ele aqui pra usar ele pra pedir mais informações sobre aquele nó então eu extraí esse identificador aí eu vou pra pedir a segunda chamada de serviço né então nessa segunda chamada de serviço eu vou solicitar pra buscar metadados né metadados é e é eu vou aguardar os metadados daquele museu na resposta e as mesmo é a mesma sequência ou ele não encontra aí ele vai ter uma resposta parcial ou ele falha e tenta de novo ou ele encontra e vai adiante depois que ele encontrou os metadados ele vai extrair aqui agora lá de dentro dos metadados vai ver se tem alguma referência a DBpedia que seria aquela Wikipedia na forma de dados se ele encontrou essa referência ele vai fazer essa terceira solicitação que envolve pedir pra DBpedia os dados daquele museu que ele vai usar pra enriquecer esse registro que ele vai construir tá certo mesmo ciclo falha não encontra ou encontra e aí ele vai preparar os resultados né todos que ele conseguiu e ele vai enviar de volta a nota que ele vai responder né porque eu quero que vocês se lembrem que essa interface ela é uma interface bloqueante ele fica esperando né então ele responde pra essa interface o resultado do da solicitação que foi feita com as informações né e aí eu deveria ter colocado aqui na representação mas deixa eu voltar lá só pra você entender né o processo vai ficar aqui ó você consegue ver nesse diagrama aqui ó né tem um componente aqui que vai fazer a solicitação das informações essa é a interface que eu representei lá né na pontinha ele vai fazer todo o processo de consultar todos os serviços e aí quando eu terminar ele devolve a resposta pra esse cara que ficou esperando que vai avisar o outro componente pra apresentar na tela tá certo bom então é chegamos nesse ponto aqui do processo em que eu mostrei como é que uma coreografia né pode ser usada pra representar essa parte interna do componente certo bom agora vamos continuar dando um zoom out eu quero agora dar um zoom out do componente maior e eu quero que vocês pensem comigo o seguinte o que que é o meu zoom out aquela interface toda né eu tô meio ruim nos zooms aqui eu acho que eu vou abrir uma deixa eu fazer o seguinte deixa eu abrir uma janela paralela porque esse esse não não deixa eu mostrar aqui né então só pra vocês entenderem o que que esse zoom out representa pra você entender aqui né então eu acabei de fazer esse cara por dentro né a gente viu ele por dentro com uma orquestração esse cara tá dentro desse componente aqui né esse ele é esse retrieve dino info aqui eu tô fazendo zoom out ele é retrieve dino info que é esse cara aqui né que tá dentro de um componente maior chamado dino tour tá vendo então ele ele esse cara que tem aquele detalhamento tá dentro desse cara que é o dino tour e agora eu vou fazer mais um nível de zoom out tá certo então o dino tour que vocês acabaram de ver é esse componente aqui de cima esse é o meu dino tour agora né então lembrando quem é o dino tour é toda aquela interface com os botões com as chamadas tudo né aquele componentão é esse componente dino tour aqui agora certo então essas interfaces aqui na verdade né elas são externalizações daquela interface daquele componente de dentro que vai ter que interagir com os serviços tá certo eu espero que vocês tenham entendido então eu dei um novo nível de zoom out certo então vamos trazer aqui agora o meu tablet de novo aqui só pra gente entender como é que nesse nível agora vai funcionar então eu quero que vocês lembrem comigo que aqui dentro né deixa eu ampliar um pouquinho esse traço aqui assim não fica muito grande vamos deixar como tá aqui dentro tem aquele componente aqui dentro é uma composição como aquela que vocês tinham visto que tem lá as seleções tem o botãozinho e aí tem esse componente esse componente é aquele que tem o workflowzinho lá né que tá ligado a esses caretas aqui e que coordena toda a ação de busca das informações detalhadas tá certo bom o que eu quero agora é mostrar esse cara operando com os serviços então o que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte né aqui fora eu vou ter uma espécie de coreografia de uma série quer dizer vai ser uma orquestração porque esse cara aqui ele tá seguindo o workflow mas a conversa desse componentão com os outros vai ser uma conversa assim por exemplo esse cara aqui ele começa pedindo esse cara representa o OpenStreetMap então é um serviço que tá na web que eu vou representar aqui como um componente eu vou dar um curso só sobre serviços REST um vídeo depois desse e eu vou explicar porque que eu posso considerar esse serviço como uma espécie de forma especial de componente tá certo e eu tenho um outro que representa a minha DBpedia aqui então o que que vai acontecer esse componente quando fizer aquela solicitação que eu mostrei lá no workflow ele vai botar uma mensagem no barramento aqui solicitando eu quero né esses dados específicos sobre o Royal Tyron Museum esse cara vai receber essa chamada ele vai processar e vai gerar uma resposta dizendo assim olha legal eu tenho esse cara e tá aqui o ponteiro pra ele certo tudo isso via barramento né então eu vou mostrar no próximo vídeo como é que a mesma ideia de barramento que a gente estudou antes ela vai se refletir aqui nessas chamadas de serviços uma vez que ele tem essa resposta ele vai usar esse ponteiro que ele recebeu pra uma segunda chamada que ele vai fazer olha dado esse ponteiro por favor me dê detalhes desse nó note que aqui eu tô gerando um evento que vai ser capturado por esse serviço e que depois como resposta vai entregar outra coisa que eu vou receber aqui né com os dados do museu que eu quero detalhamento aí eu vou arrancar aquela parte lá que eu falei pra vocês da wikipedia né dos dados da dbpd a wikipedia e isso vai gerar uma terceira chamada que é essa aqui que vai ser postada no barramento né e essa terceira chamada vem pra esse serviço aqui tá certo que eu vou pedir dados sobre aquele museu da dbpd e ela vai me responder com esses dados então de uma forma simplificada eu tô mostrando agora como é que eu dei um zoom out né num outro nível mais alto e como é que nesse nível mais alto os serviços estão se coordenando na forma de um barramento então qual é o nosso propósito aqui nesse vídeo é mostrar como eu consigo ir representando a minha arquitetura em níveis diferentes então você tá vendo que eu tô pegando agora um subsistema inteiro e representando como um componente como esse aqui como esse aqui então os componentes eles podem ser de diferentes escalas eu não preciso ter só componentes pequenos a gente fez vários exemplos de componentes pequenos que se combinam mas você pode pegar um subsistema inteiro e pensar esse subsistema inteiro como sendo um componente tá certo e aí você vai pensar nessa coordenação desses subsistemas tá e pra atender a esse tipo de coisa que são subsistemas que interagem entre si usando barramentos existe a ideia de barramentos dentro de uma organização eu já tinha mostrado pra vocês em vídeo anterior por exemplo que existe o Enterprise Service Bus e esse Enterprise Service Bus ele vai atender a essa escala de componentes muitas vezes que às vezes é um subsistema inteiro que tá conversando com outros subsistemas ou com sistemas inteiros através de mensagens trocadas por esse barramento né tem vários padrões pra isso a depender da área que você estiver falando se você tá falando de saúde se você tá falando da área industrial etc tem vários padrões pra você fazer isso é e essa coisa de você pensar bom se eu tenho um barramento eu tenho que pensar em alguma forma de fazer um workflow bom então a questão é como é que essa ideia de workflows ela agora é se se apresenta nas organizações então eu mostrei um pouco a ideia de workflows eu mostrei um pouco a ideia do padrão mas eles estão sendo usados de fato eu já tinha acenado um pouquinho né tem padrões que estão crescendo como esse Apache Airflow é um padrão bastante interessante de workflow é eu vou trazer aqui a página deles pra vocês darem uma olhada então o Apache Airflow ele é um padrão de workflow que coordena outras coisas então esses padrões mais amplos o padrão não é um mecanismo de workflow né ele é implementado esses mecanismos eles integram outros é é mecanismos de workflow né aqui ele mostra um pouco os princípios tá certo então o o Apache Airflow como vocês vão ver ele você pode conhecer os recursos dele aqui se você entrar em documentation você vai ter uma ideia do que que do que que ele consegue integrar com o workflow então esses sistemas de workflow workflow genéricos e o Apache Workflow está entre eles né ele tem essa capacidade de integrar vocês vão ver aqui N recursos vindo de N lugares então ao contrário do Orange que a gente viu que é um workflow centrado na análise de dados esse aqui ele vai ter provedores né pacotes providers que a gente pode imaginar até como se fossem componentes né são serviços que esse Apache Workflow esse Apache Airflow consegue integrar e aí tem os use cases então isso é pra mostrar pra vocês que essa coisa de é de é o workflow ela tá bem forte né eu já tinha mostrado em vídeos anteriores que tem sistemas de RP que é muito comum você pegar os módulos do sistema de RP e construir um workflow que integra esses módulos definir na sequência vem isso depois isso depois aquilo na área científica é muito forte também a gente tem o conceito de workflow científico e o workflow científico ele ele serve pra que você possa montar a sequência de experimentos que possam ser reprodutíveis o Taverna ele é um sistema muito conhecido ele tem a mesma né é a mesma ideia do Apache Airflow ele integra vários possíveis serviços externos na área científica e permite você fazer a reprodutibilidade de sistemas ele tem o que ele chama de switch de ferramentas né que você pode integrar usando o workflow então vocês estão vendo a força dos workflows aqui eu tenho o My Experiment que é um site onde pesquisadores podem publicar workflows de sequências para execução de experimentos porque cada vez mais os experimentos os testes as coisas elas estão dependendo da computação né aqui o Vistrails é um outro workflow científico ele registra as diferentes versões de execução de um experimento e isso também é interessante no workflow você ir pra frente você ir pra trás e assim por diante Kepler é outro exemplo de workflow na área científica né que é muito usado a gente também viu no início da disciplina um workflow voltado a análise de dados que é o Warrant que é outra coisa que está crescente né o ECA é um outro exemplo e esse Canine né são exemplos de workflows que eles não são genéricos eles são voltados especificamente a análise de dados então eles tem já dentro deles tarefas predefinidas para analisar dados para apresentar gráficos como a gente já viu no caso do Warrant tá então agora que eu dei uma geral para vocês no cenário eu quero mostrar para vocês alguns outros exemplos só para a gente fazer aqui um exercício sobre essa história que a gente trabalhou aqui das escalas e da construção de subcomponentes e como esses subcomponentes podem ter a gente entre si um deles que é uma análise interessante é que eu construí essa ideia aqui se eu quisesse por exemplo organizar meus componentes é uma possibilidade em papéis de moda eu vi o control eu poderia fazer isso né e aí eu poderia imaginar que eu tenho por exemplo um componente aqui que é uma interface de pedido esse componente poderia ser parecido àquela interface que a gente criou para os dinossauros então eu teria o cara só com a responsabilidade da interface certo e aí eu poderia imaginar que aquele componente que faz toda a coordenação para coletar os dados ele poderia ser um segundo componente externo ao primeiro então eu poderia concentrar no primeiro a interface gráfica e tem um componente que é o cara aqui eu estou imaginando um componente que efetiva um pedido né então esse seria um segundo componente que o cara da interface interage com ele né no processo da efetivação do pedido aí aqui nesse meu diagrama de um lado eu coloquei essa parte do componente e à esquerda eu coloquei como esse componente seria por dentro eu estou imaginando que esse componente é um componente que está na área de control né seguindo a ideia do modo é o view control esse cara aqui de cima seria interface seria um view esse cara que está no control ele podia ter dentro dele um workflowzinho definindo as etapas para efetivar um pedido né e se esse componente ele tem por exemplo um artefato de dados chamado pedido que eu estou representando aqui esse artefato poderia ser representado no model né então eu posso ter um componente né dao que é uma coisa que a gente já mencionou aqui quando eu falei de model que representa esse dado então isso aqui é uma visão só para a gente exercitar aquela coisa que eu posso ir organizando meus componentes agora eu queria trazer um exemplo interessante de orquestração né e eu quero mostrar uma orquestração e ainda seguindo um pouco essa linha do model view control então eu quero imaginar o seguinte vamos imaginar que um cliente fez quer comprar um certo produto né então imagina que eu tenho aqui uma uma interface né que é um cliente está interessado num certo produto certo eu poderia ter um conjunto de componentes interligados por um barramento que fizessem uma espécie de leilão né então você imagina que eu criei um protocolo e digo para os meus fornecedores então imagina aquele cenário de marketplace que vocês estão desenvolvendo na disciplina né imagina que eu tenho aqui um barramento onde cada fornecedor liga o seu subsistema que seja como se fosse um componente na forma de um serviço que eu falei para vocês que eu vou mostrar no próximo ouvido essa conexão entre serviços de componente então ele ele se liga a esse barramento tá certo bom legal o que que vai acontecer eu tô imaginando que eu posso ter um componente aqui que é é um componente de leilão né o que que esse cara faz ele manda uma mensagem nesse barramento dizendo tem um tem um cliente que quer comprar um produto na verdade eu queria mostrar pra vocês aqui só pra vocês entenderem meu diagrama dois possíveis caminhos né o caminho número um é o cliente solicita o produto direto no barramento e algum fornecedor diz eu tenho esse produto pra você e ponto né uma outra forma é essa solicitação ser feita por um componente que tem uma conexão com o componente de leilão e esse componente de leilão lança no barramento olha eu tô querendo fazer uma compra imagine um cliente que vai comprar um lote grande lá né de produto ele joga lá no barramento dizendo tem um cara aqui querendo fazer uma compra grande de x produtos e lança no barramento e aí os componentes que são os fornecedores eles podem lançar propostas né lances no leilão né ah eu vendo portanto eu vendo é o que a gente chama de leilão invertido porque quem vender mais barato ganha né eu vendo portanto eu vendo portanto e aí esse componente leilão vai recebendo as mensagens e vai ter um algoritmo lá pra escolher o vencedor ele inclusive pode falar e ir fazendo olha agora ele pode postando mensagens pra ir falando progresso do leilão vai acabar sei lá o interessante dessa abordagem aqui é que um leilão é tipicamente um caso onde a gente vê uma coreografia né por quê porque quando eu lanço a proposta no barramento de ah eu quero começar um leilão eu não sei quantos componentes estão ligados e quantos vão fazer propostas depende de quem estiver assinando aquele barramento e é um barramento que pode crescer podem ter fornecedores que vão se acoplando e cada vez que um novo componente se acope ele pode participar desse leilão e aí esse componente leilão ele então pode ir digamos assim ele vai lançando vai lançando o que ele quer leiloar vai recebendo propostas e pode ter um sistema interno entre eles de orquestração ou de coreografia que ele quando vai chegar no ponto X diz ganhou o fulano aí ele vai avisar fulano que ele ganhou o leilão e que ele vai fazer essa venda esse cara ele pode estar ligado num componente esse componente leilão pode estar ligado num componente que ele vai ficar fazendo um rastreio de todas as operações para por exemplo auditoria e o que eu quis mostrar nesse diagrama é que eu posso fazer essa transição entre parte do sistema está se movimentando na forma de eventos porque por exemplo eu quero um acoplamento fraco no sentido de que N fornecedores podem entrar nesse sistema e interagir comigo e parte do meu sistema vai ter acoplamentos fortes porque por exemplo eu quero ter um componente meu que dispara uma solicitação de um produto para esse componente meu de leilão e eu tenho outro componente meu que faz o rastreio então eu quero ter um acoplamento forte entre eles porque internamente eu quero controlar isso certo esses caras aqui se eu quisesse manter a mesma escala eles podem ser representados como se fossem até se eu quiser um componente que é o meu subsistema o meu lado de subsistema tá certo eu quero mostrar um outro exemplo aqui de como eu posso usar essa história das escalas de ter um componente dentro de uma composição de componentes dentro de um componente maior então esse exemplo ele exercita um pouco mais essa ideia certo então eu quero que vocês imaginem que eu fiz uma composição de componentes baseada em conexão para fazer todo o processo que vai desde a montagem de um pedido até despachar esse pedido então note que eu tenho um primeiro componente chamado monta pedido tá certo e esse componente ele interage com outro componente que é o de estoque por exemplo quando ele recebe um pedido ele vai verificar primeiro através dessa interface se tem disponibilidade desse produto em estoque tá certo se tiver disponível ele pode solicitar através dessa outra interface esse produto porque ele vai precisar do produto para atender ao pedido tá certo em paralelo se o estoque responder que não tem ele vai interagir com outro componente de compra não é e nesse componente de compra ele vai solicitar a compra do produto certo então vamos lá o cara pediu 10 tênis de uma marca lá tênis de dinossauros e aí ele vai primeiro perguntar tem tênis de dinossauro ele começa então eu posso usar aqui se eu quiser deixa eu usar aqui meu meu tabletzinho né pra gente exercitar esse conceito aí tá certo peraí deixa eu chegar nesse slide fica melhor pra gente a gente trabalhar nesse conceito é então a gente tá pensando nesse cara aqui ó certo e esse cara eu tenho essa questão aqui ó é vamos vamos pensar né como é que seria essa integração aqui eu comecei então recebendo um pedido aqui né e o cara pediu um tênis certo tá muito mal desenhado meu tênis mas ele quer um tênis aí eu começo perguntando aqui ó tem esse tênis né disponível aí esse sistema vai dizer tem vamos supor que tenha se tem eu peço pra então puxar esses tênis porque eu vou precisar desses tênis pra mandar né ele foi é uma solicitação de compra ah não tenho tênis não tenho tênis eu vou disparar um segundo componente que é esse cara aqui de baixo pra dizer assim olha eu preciso que você compre tênis do fornecedor porque eu tenho que atender a essa venda né então seja se eu conseguir esse tênis seja no estoque ou seja se eu comprei esse tênis uma vez que eu concluí o processo de ter os tênis na mão pra entregar pro cara eu vou disparar esse terceiro cara aqui que é o cara que vai preparar a encomenda né note que tanto pra esse componente do estoque quanto de compra eles podem se tiver em estoque eu disser eu quero isso ele vai mandar entregar lá pra o componente de encomenda os itens que ele tem em estoque se não for estoque for compra então logo eu compre eu vou entregar pra esse cara que prepara a encomenda esse componente que prepara a encomenda junta tudo empacota e manda pro componente despacha a encomenda pra ele despachar então esse é uma forma que eu tô aqui representando uma composição de componentes que faz o processo de atendimento a uma solicitação de compra né eu posso pensar esse componente esse conjunto essa composição de componentes dentro de um componente maior chamado entrega de pedido de compra por exemplo tá certo então eu vou fazer o mesmo movimento que eu fiz no anterior ok eu vou imaginar que essa composição agora está dentro de um componente maior tá e vou pegar algumas das interfaces dele e vou mapear para as interfaces externas então eu vou imaginar que existe uma interface aqui que é a solicitação de entrega que vai ser mapeada para esse montar pedido eu posso se eu quiser né apesar de agora eu preferi fazer de uma conexão direta imaginar que isso aqui é um eu estou recebendo um evento e esse evento eu estou mapeando para uma requisição uma interface requerida ou provida isso esse mapeamento na verdade porque as duas elas funcionam de forma invertida uma uma o recebimento de um evento é mapeado por uma solicitação uma interface provida tá certo é esse estoque aqui por exemplo ele pode ser um componente que interage com outros componentes externos que controlam o estoque porque as vezes o estoque está distribuído nas minhas filiais etc então eu posso pegar cada uma dessas interfaces aqui e mapear para interfaces externas que consulta o estoque e recebe a resposta então é sempre um evento que eu gero e um evento que retorna me dizendo qual é a posição do estoque então aqui a geração do evento eu fiz assim e a recepção eu fiz aquele mapeamento é uma interface que recebe um evento conectado mas poderia ser uma conexão direta aqui tá certo e aqui eu tenho uma solicitação de um produto em estoque e aqui eu tenho a resposta da entrega desse produto em estoque então na verdade esse componente solicita estoque ele interage com componentes externos que vão estar lá em algum lugar que vão gerenciar o estoque tá certo por outro lado esse componente aqui de despacho encomenda ele também é e esse de compra esse componente compra ele interage com componentes externos que fazem o processo de compra às vezes eu compro de outros serviços então tem serviços externos que fazem o processo de compra e eu vou usar essas interfaces externas para então note que eu tenho um conjunto de componentes aqui dentro que articula um conjunto de operações para a entrega do pedido de compra só que eles através de interfaces que são externalizadas eles fazem requisições a outros componentes externos para poder executar suas atividades aqui eu tenho um outro exemplo agora esse exemplo é um exemplo interessante que eu quis mostrar como eu poderia ter por exemplo um componente inteiro tá certo que seja view e um outro componente que seja controller tá certo então por exemplo eu tenho um componente view que é para fechar um pedido eu quero fechar um certo pedido então eu tenho um componente que vai gerenciar o preenchimento desse pedido ele vai pedir primeiro porque o cara preenche o endereço nesse componente depois a forma de pagamento e a forma de entrega por exemplo tá certo uma vez que o cara preencheu o pedido nesse componente né e aí note que esse de preenchimento do endereço ele faz uma solicitação externa em que ele pode perguntar sobre o CEP né então ele pode ver num serviço externo dos para pedir para fora para alguém a história do CEP aqui eu estou conectado com esse outro componente que é um controle do fechamento de pedido então de cima eu viu aqui é um cara que gerencia o fechamento do pedido tem um cara que processa o pagamento então ele vai interagir externamente como vocês estão vendo aqui né com essas conexões com sistemas de cartão de crédito por exemplo vai solicitar etc e finalmente um outro cara que efetiva a compra aqui tem um exercício interessante que a gente deve trabalhar em sala ele que eu posso imaginar que esses componentes eu só estou mostrando a composição dos componentes quem está fazendo o papel de cada componente né mas por trás dessa composição tem uma ordem de ações que vão ser executadas né e eu estou representando essa ordem aqui por esse workflow aqui né e eu posso na verdade associar ações desse cara ao sistema de componentes que estão sendo executados nesse caso aqui eu posso imaginar de duas maneiras ou eu vou imaginar que esse workflow vai ser executado realmente por algum dos meus componentes né que vão ler esse workflow e vão executar as coisas ou eu vou imaginar que isso aqui é só uma representação de como esses componentes devem operar do início até o final como documentação para execução da minha operação de compra Tá certo então eu espero que com esses exemplos e com tudo isso que a gente viu aqui a gente possa ter entendido essa ideia de zoom in e zoom out que a gente pode horas detalhar mais detalhar menos é como os componentes internamente interagem e como eles externalizam as interfaces em componentes numa granularidade mais alta não é é e que esse exercício fique muito claro porque esse é um exercício que a gente faz se a gente quiser pensar em escalas tá certo e esse é o mensagem desse vídeo tá certo aqui é o agradecimento das imagens tá as referências e essa é opa desculpa cliquei errado e essa é a minha página que eu acho que ela deu uma travadinha aqui né é se você quiser essas são as referências tá certo obrigado